Hoje eu vou maquiar uma estrela Que tá aqui, oi Zara Mentira, é a mãe dela Juremas, lobsters Deem atenção Aos segredos da dona Nina Yeeey Brasil, eu nem sei como eu cheguei aqui Mas eu tô curtindo pra caramba E eu vou maquiar a Nina Usando Nina Na cara da Nina Na casa da Nina Então, dois dos segredos da Nina são O Primer e da Blur Que daí pra tirar os porozinhos Não que ela tenha muito, tá gente? Não é porque eu tô na frente dela A pele dela é maravilhosa E o Hidragel Nutritivo, tá? Foi esses dois que a gente usou pra preparar Usei spoilers Não posso falar que Aquele contorninho nada muito E deu antes de esfumar Bruma Nina Secrets O cheiro disso daqui é surreal A pele da boneca Gente, tá tudo essa pele Finalizada com a paleta de contornos E iluminações e bronzers E tudo mais Gente, impactada Primeiro de tudo Marcamos o côncavo Com esse tomzinho aqui Da paleta purple Demos profundidade nos olhos Com esse tom aqui Da paleta crystal Esfumado, misturando Esses dois tons E fiz o acabamento ali E mais essa sombra aqui Babadeira que eu achei incrível Da paleta crystal, gente O que que tá achando, Nina? Gente, eu tô poderosa demais Ela vai usar o Cher Cílios de Andy Rodrigues Colab com o universo dos cílios E eu vou fazer um Shazam Que ela vai aparecer pronta Quem é essa, Brasil? Gente, que maquiagem mais maravilhosa Eu até me animei aqui hoje Vamos sair A gente vai tomar uns goró Um beijo Fui, até a próxima